é bom dia meu povo bom dia galera mas não é isso aí galera seja bem-vindo no canal pessoal mais uma vez né aqui mas gravando um vídeo né logo cedo né 5 horas da manhã tava sentado na manhã mesmo de repente apareceu a gente vai gastar um jeito pai não vem ouvir houve uma falha agora no momento pessoal no instante né mas se não ouvir novamente é isso aí então galera passando aqui porque vocês aí que né colabora comigo aí né não curtir aí no canal dando uma averiguada aí né porque tá difícil nos dias que eu não vejo meu canal daquela força na youtube não tá colaborando não tá entregando não tá um ano para chegar 30 visitações não tá tendo aquelas curtida inédita é difícil então eu peço vocês aí que por favor me ajuda e sempre tô cobrando a minha carta aí né eu sempre tô cobrando aí o meu o valor que estava disponível para mim no youtube que aconteceu que veio a carta mandei o código de verificação o código de ativação da conta né para poder receber os pagamentos do pagamento infelizmente sumiu eu não vejo nem não sei nem se existe né pagamento só ouvir no dia do o valor enquanto tava no no painel lá de da estatística lá do onde tem na analítica né quer dizer na análise lá do canal onde fica no painel lá de você ver os valores de você vê as receita e tudo isso é isso infelizmente sumiu né não tá mais não sei que o youtube fez com o valor que foi lá para conta caiu lá que tava com 151 dólares e foi né no dia do pagamento é no dia que estava próximo de caiu o valor lá e foi desmonetizado o meu canal e tudo isso né vem vem complicando mais ainda e o canal tá desmonetizado de lá para cá não tem mais visualizações não tem mais nada travou tudo como se tivesse travado lá no bloqueado né na plataforma do youtube infelizmente não tá entregando né tá difícil não adianta dizer da gente curte um pouco no canal curte um pouco aí se inscreve aí que não vai ver vocês vão ver porque não tá entregando né as notificações lá pessoal lá é não tá recomendando o pessoal infelizmente é realidade galera então para desistir é pessoal que dá vontade de parar com tudo e deixa quieto né esquecer pagamento também vou mandar um feedback para ir lá para ter mandado não consegui mandar ainda para saber quando que vai cair esse pagamento quanto que vai ser né esses sei que eu bati a meta de 100 dólares para mais de 100 horas na galera e assim que eu bati a meta já pediu a carta já pediu para mim enviar o código para poder vir no endereço chegou como eu mostrei para vocês aí se não viram mais tá lá pode dar uma verificada aí que eu mandei a carta mostrando mostrando a carta para vocês com toda felicidade no dia que gravei que ele que chegou e até agora né galera nada nada né democracia danada não sei o que acontece com o canal do youtube para poder receber um pagamento é uma democracia é um tempo é uma dolorosa dolorosa é um doloroso tempo que dá parece que esperando você desistir para poder para ver se você desiste né para ver se você para com fazer tudo e não continue de novo infelizmente é a realidade então é isso aí galera né birofc está aí para receber vocês de braço aberto no meu canal é nós